A Shimano tem o orgulho de apresentar a nova linha Alphine. Um avançado sistema de cubo de marcha interna de 11 velocidades, que leva o ciclismo a outro nível. A tecnologia de ponta proporciona facilidade de operações, com montagem fácil, design limpo e baixa manutenção. O confiável cubo de marcha interna tem troca rápida, totalmente protegido das intempérias. Shimano Alphine O sistema de alavanca Rapid Fire transmite força com eficiência pelo cabo interno, até a junção do cassete. A rotação dos linguetes eleva a lingueta de controle. A engrenagem solar permanece no lugar, enquanto as engrenagens planetárias giram ao redor dela, impulsionando a engrenagem anelar. Aqui é possível ver como as forças são transmitidas para o cubo. Variações desse fluxo de controle de força são usadas para cada troca de marcha. A embreagem vai para dentro, entre a sexta e a sétima marcha, oferecendo uma relação de marchas mais ampla. O novo sistema Alphine de 11 marchas conta com uma tecnologia avançada. O sistema com amplitude de 409% é 33% mais largo que o nosso próprio sistema de 8 velocidades. E é mais leve que o Alphine de 8 velocidades, mesmo com 3 engrenagens a mais. Com uma pedalada super confortável, uma suavidade incrível foi obtida através de um mecanismo de roleto silencioso, que permite rotação livre e sem esforço. Como resultado, o cubo de 11 velocidades Alphine é silencioso, para uma experiência de pedal mais tranquila. O uso de engrenagem helicoidal e rolamentos agulha na engrenagem planetária ajuda na operação suave do cubo. O novo Alphine também conta com um novo sistema de lubrificação a óleo. Todas essas novas tecnologias se combinam para a rotação altamente eficiente e suave. A tecnologia de cubo de marcha interna Alphine oferece troca de marcha superior mesmo na subida. A rotação do mecanismo de linguetes é o que muda as marchas internas. O mecanismo de suporte de troca de marchas exclusivo garante uma troca rápida e suave. Com um torque de pedalada alto, o linguete auxiliar entra em cena para acionar a unidade piloto, a Driver Unit, e força a manga a rodar para a frente. O torque de pedalada ativa o mecanismo de suporte de troca de marchas, para uma troca de marchas simples e confortável. Suave, de boa aparência e esportivo, o novo sistema de 11 marchas Alphine oferece tecnologia avançada para quem gosta de alta performance, simplicidade e estilo. Alphine da Shimano. Para um ciclismo esportivo e estiloso.